Então galerinha, já partindo pro final A gente vai tocar uma bem conhecida aqui Espero que vocês gostem, cantem aí na casa de vocês Simbora! Ele Ele é o Pai de todos nós Que uns chamam de Deus, de Criador E outros os chamam de amor, de luz, de vida Mas Ele é um só E está entre nós É fácil ouvir Sua voz no coração Eu ouço Seu nome por toda parte Na voz que emana da natureza Nas aves que cantam pelo ar Na pedra que silencia Na voz de um menino a rezar No som da vida Ele é a paz no meio de nós O bálsamo que alivia a dor A luz na escuridão da vida Com Ele ninguém está só Não importa a pessoa É fácil sentir Seu amor no coração Eu ouço Seu nome por toda parte Na voz que emana da natureza Na voz que emana da natureza Nas aves que cantam pelo ar Na pedra que silencia Na voz de um menino a rezar No som da vida 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 Obrigado.